Continuando, nesse vídeo vamos falar sobre o cone elíptico. Aqui estaria a equação do cone, verificando aqui que as três incógnitas estariam levadas ao quadrado. Eu coloquei z aqui, mas poderia ser x ou y aqui também, isolado. Então, aqui está a equação reduzida do cone elíptico. E aqui o exemplo do gráfico dessa superfície. Então, vamos resolver aqui um exemplo, como fizemos anteriormente. Então, temos aqui a superfície, a equação da superfície z² igual a x², x² mais y² dividido por 9. Então, perceba que essa equação é bem parecida, é similar a uma equação do cone elíptico. Então, o gráfico dessa superfície vai ser um cone elíptico. Perceba também, é interessante, que a variável que está aqui, a variável que está isolada, desculpem aqui, a variável que está isolada, é exatamente a direção para onde estão indo os nossos cones aqui. Então, perceba que o vértice aqui vai estar sempre na origem de um cone elíptico, só que a variável que está isolada aqui vai ser exatamente ela que vai apontar a direção dos nossos cones. Por exemplo, se x estivesse aqui, esses cones aqui estariam exatamente na direção do eixo x, ok? Vamos lá, então. Então, percebemos aqui que o z está isolado aqui, formando, então, a gente vai formar uma superfície parecida com essa aqui. Beleza, então, vamos montar aqui, poderíamos montar já o nosso gráfico aqui, né? Então, vamos montar o nosso gráfico, os eixos aqui, o eixo z, aqui vamos ter o eixo y também, vamos colocar aqui o eixo y, e também o eixo x, certo? Então, aqui também teríamos o eixo x. Beleza, então, utilizando aquele método que fizemos anteriormente, em todas as superfícies quátricas, vamos primeiro analisar quando x é igual a zero, né? Ou seja, vamos analisar o plano x igual a zero. O plano x igual a zero é exatamente o plano z, y. Quando x é igual a zero, isolando aqui, vamos ficar com z² igual a y² dividido por 9. E isso aqui, nada mais é que duas retas, né? A reta z igual a y por 3 e a reta z igual a menos y por 3. Basta resolver da seguinte maneira, né? Z², nada mais é que z, né? Z vai ser igual a raiz de y² por 9. Ou seja, aqui vamos ter mais ou menos, né? Então, mais y por 3 e menos y por 3. Aqui temos duas retas, certo? Então, vamos ter duas retas aqui. E você vai perceber que no plano x igual a zero e no plano y igual a zero também, vamos ter retas. O interessante aqui, e essas retas seriam exatamente essas retas que vemos aqui nessa superfície, né? Vamos ter várias retas aqui. E quando montamos retas aqui, como a gente não tem um software matemático para plotar essa superfície, O interessante aqui para visualizar o cone elíptico é encontrar, por exemplo, no plano z igual a zero. Só que z igual a zero, perceba que z igual a zero também. Então, vamos ter que quando z é igual a zero, vamos ter, resolvendo aqui, x² mais y² dividido por 9, que é igual a zero, certo? E isso aqui nada mais é que o ponto que está aqui na origem. Z igual a zero, isso aqui para ser verdade, ou x é igual a zero ou y é igual a zero. É exatamente o ponto aqui, né? É zero, zero e zero. Porque a gente sabe que a origem aqui, né, de um cone elíptico, é exatamente a origem do nosso plano cartesiano aqui, tá ok? Então, a gente vai ter um cone na direção do eixo y, aliás, na direção do eixo z também, por z estar isolado aqui. E a gente tem que saber também que podemos encontrar, e é aqui que está a grande jogada, né? Para z, coloque z igual a um outro valor, por exemplo, z igual a 1, né? Então, ficaríamos aqui com x² mais y² por 9 igual a 1. Isso aqui nos lembra exatamente uma elipse, né? Aqui estaria a equação reduzida de uma elipse. Então, quando z é igual a 1, né? Ou quando z também aqui é igual a menos 1, então, você vai ver, não basta fazer o cone que está aqui acima do plano x, y, né? E o cone que vai estar aqui embaixo também vai ser similar a esse cone, ok, pessoal? Então, vamos ter aqui uma elipse, né? Onde na direção do eixo x, né? Então, nós vamos ter aqui 1, y, aqui seriam os limites da nossa elipse, né? E na direção do eixo y, né? Estaríamos aqui 3y menos 3. Então, vamos ficar aqui 3y menos 3, certo? Plotando aqui, então, teríamos aqui 3y menos 3, o valor de y, né? Então, aqui estaria a nossa elipse, ok? Então, só para entendermos como é que vai ficar o nosso cone elíptico, tá ok? Então, por isso, né, que ele tem esse nome de cone elíptico. A gente vai ter um cone e a gente vai ter elipses também. Claro que eu fiz aqui para z igual a 1, né? Se você continuar fazendo para z igual a 2, essa elipse, né, ela vai continuar sendo maior do que essas que estão embaixo. E no plano zy e zx, né, vamos ter as nossas retas. Então, vamos ter algo parecido com isso aqui, né? Então, mudando de cor, as nossas retas ficariam exatamente dessa maneira aqui, tá ok, pessoal? Eu não fiz as retas para facilitar um pouco a nossa visualização, né? Porque quando a gente monta a elipse, fica mais claro o desenho do cone elíptico, né? Então, esse desenho também, ele ficaria bem similar aqui embaixo do plano xy, ok? Então, é isso. O nosso cone elíptico está montado, né? Não é tão complicado assim. Basta montar as elipses, né? Não ficou tão igual assim, mas imagine que essas duas superfícies são similares, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui. A gente percebe que o cone elíptico, ele não é tão complicado, feito o nosso paraboloide hiperbólico, né? Mas é uma figura também que requer um pouquinho de atenção, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e espero vocês na próxima aula. Até mais, galera! Tchau! 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 Tchau!